O Governo da Mútua Igreja lança o portal Acreditação do Jornalista Nacional no Internacional de Sira. Governo, Lius e Secretário de Estado, Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez, Ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, no Arcebispo Arquideseja Metropolitana de Lidon Virgilio Cardeal do Carmo da Silo Sdb, lança o portal onde facilita o processo de acreditação do Jornalista Nacional no Internacional de Sira durante a visita a Papanian e a Timor-Leste. Já o Criquidane, estamos, se a Rê vai ter o processo de acreditação, ele viu o critério Sra. Bê, a tua ame verifica. Ele viu se a minha equipa média vai visitar o Papanian. Secretariado, depois de a minha lança e toda a minha lança o processo de acreditação, a minha verificação, detalhe, dados no documento Sra. Bê, o colega se submete mais. Pesamos, se a minha lança o verificação, não incluímos a autenticidade. Vai a informação clara, não vai lá, 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 não vai lá. Vai lá, não vai lá. Bom dia. A gente tem que ter cuidado com a terra na preparação do evento. Estamos na nossa campanha de igreja do mundo. Temos em diversos dias, qualidade e identidade desse país, No Reino-Rosso. acreditação em dana é cara a tudo o tais dunica está em de abisso em no bela mas foi melhor forçada em média a forçar mensagem no imagem o outro li ou seja na médica o o transporte botou preparado Além de lançar portal Acreditação para Jornalista Cira, o Governo da Igreja lança programa Talk Show na mídia estatal na privada Cira. O Governo da Igreja assina o diploma conjunta Ida, onde chamam o serviço de cooperação entre partes e ruas na processo de tomate durante a visita para a Papanian e Timor-Leste. Portal Acreditação para Jornalista Cira, acesse o Lihusi website Governo União. Equipa Cobertura, XMN.